Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos trazer dicas da Libertadores aí pra você, palmeiras na área, então vem que vem lembrando que o mercado do Rei do Pitaco, essa rodada da Libertadores mais uma vez dividiu aí a rodada em três partes, ou seja, tem jogos terça, quarta e quinta então as dicas de hoje valem para os jogos de terça-feira fica ligado, assiste esse vídeo até o final, eu te convido a baixar agora o aplicativo do Rei do Pitaco vem faturar com a gente, se você gosta de futebol, o momento é esse então bora lá, pega essas dicas pra você imitar e já estamos aqui com a tabela da Libertadores, lembrando que essa é a rodada 4 da Libertadores então os jogos só de amanhã dessa terça-feira, então fica bem ligado aí são seis jogos muito bons aí pra você estar apostando no Rei do Pitaco e estar faturando claramente então vem com a gente, o primeiro jogo aqui vai ser Caracas e Libertar, amanhã às 19h15 então lembre-se, o mercado fez já 19h14, então não perde tempo, não deixa de escalar o seu time fica ligado, hein? Próximo jogo, Deportivo Tátira e Emelec, né? The Strong e Atlético Paranaense, Estudantes e Nacional do Uruguai Independente Petroleiro aí, vai jogar em casa lá na Altitude Palmeiras um dos mais favoritos aí, vai enfrentar esse time aí inclusive que o Palmeiras meteu oito lá na casa do Palmeiras, né? e aí o clássico da rodada desta terça-feira América Mineiro e Atlético Mineiro pela Libertadores só pra vocês terem ideia, não tem como, meu parceiro vai ser legal demais então bora lá, vamos falar um pouco desses jogos aí o primeiro jogo que a gente tem ali, Caracas e Libertar vamos dar uma olhada passada aqui na tabela só pra vocês darem uma olhada Caracas e Libertar o Caracas tá aqui em terceiro no grupo B, galera e vai enfrentar o Libertar, que é o líder do grupo e aí é um divisor de águas, galera se o Caracas ganhar ali do Libertar ele sobe um pouquinho, passa pra segundo colocado logicamente se o Atlético Paranaense não vencer então é tudo ou nada pro Caracas se o Caracas perder, praticamente tá fora da deusa aí da Libertadores e o Libertar encaminha a sua classificação então é um jogo chave aí pro Caracas e a gente vai apostar bastante nesse Libertar que tomou apenas dois gols aí na competição e fez quatro então uma das melhores defesas junto com a do Atlético Paranaense só que as duas melhores defesas desse grupo aí vão jogar fora de casa o próximo jogo que a gente tem aqui é o Deportivo Tátira e o Emelec, galera Deportivo Tátira que tá aqui no grupo do Palmeiras e é o segundo colocado o Palmeiras praticamente com a sua classificação encaminhada inclusive é disparado o melhor ataque da competição e o melhor ataque também pra essa rodada aí pra você tá escalando lembrando que o Palmeiras tomou apenas dois gols também então é melhor ataque e melhores defesas aí dessa Libertadores o Deportivo Tátira ali vai enfrentar esse Emelec aí, né então os dois tão brigando em posição ali quem vencer esse jogo aí assume a segunda colocação no grupo então é muito importante, um jogo bem legal eu não apostaria em defesas nesse jogo aí eu apostaria mais em ataques dessa partida próximo jogo ali, The Strong e Atlético Paranaense só voltando aqui, né o Atlético Paranaense praticamente encaminhado à sua classificação só que tem que vencer esse jogo aí contra o The Strong o problema é que esse jogo é fora de casa mas o The Strong está muito mal aí também, né tomou três gols o Atlético Paranaense tomou apenas uma boa defesa aí pra você tá fechando, inclusive aí no Rei do Pitaco vale muito a pena e também do meio pra frente ali do Atlético Paranaense ainda mais tiver Thomas Cuejo e Terence Próximo jogo aqui, Estudantes Nacional clássico sul-americano, né e a gente vai pra esse grupo aqui Estudantes, vantagem total um dos melhores SG pra essa rodada inclusive junto com o Palmeiras vai enfrentar o Nacional ali que tá empatado em número de pontos com o Bragantino, né então é tudo ou nada também pro Nacional tem que vencer esse jogo só que o jogo é na casa do Estudantes e o Estudantes se vencer encaminha a sua classificação aí pra Libertadores então fica ligado Próximo jogo que a gente tem Independente Petroleiro o melhor jogo ali né, pra você tá apostando Independente Petroleiro e Palmeiras né, lembrando que o Palmeiras na primeira na primeira no jogo de ida em casa né, venceu aí por 8x1 se eu não me engano, né esse jogo aí amassou o Rafael Navarro inclusive é artilheiro da Libertadores com 4 gols só nesse jogo e aí continua a vantagem do Palmeiras Palmeiras fora de casa tá ganhando tudo, tá amassando demais, né um dos melhores ataques o melhor ataque inclusive da Libertadores toda pra você tá apostando é esse do Palmeiras né, independente da independente do time, né que é o nome do time também independente da altitude que a gente sabe que lá tem altitude né, esse independente Petroleiro aí já tá praticamente eliminado da Libertadores né, tem chance por conta do Emelec, né mas é um jogo bem bom aí pra você tá escalando peças do Palmeiras aí porque tem uns dois elencos ali no mínimo o Palmeiras ali e com certeza é favoritaço pra esse jogo a não ser que tenha uma zebra muito grande né e o último jogo aqui a gente tem o clássico aí América Mineiro e Atlético Mineiro o clássico de Minas aí na Libertadores olha só que legal galera e aí o seguinte meu parceiro se o América perde esse jogo dá adeus a Libertadores se ganha né, embola o grupo ali e se o Galo ganha ele passa a ser líder do grupo então é muito importante esse jogo pras duas equipes vai chover pontapé, facada chute e juiz também então se liga aí meu parceiro só apostaria do meio pra frente e quem sabe em alguns goleiros ou então em jogadores de média básica né pra esse jogo aí Hulk Ademir né lei do ex inclusive ali do lado do América Mineiro temos uns bons jogadores principalmente na laterais né o Iago Maidano não sei se deve jogar aí e aí temos Mateuzinho Pedrinho temos ali também o Índio Ramirez e aí é perna pra quem te quer meu parceiro e vamos lá vamos pegar as dicas vamos lá pro nosso aplicativo do Rede Pitaco vem comigo e já estamos aqui no aplicativo do Rede Pitaco então bora lá meu parceiro escalar os nossos times lembrando que eu vou escalar dois times pra vocês um tiro curto né que é fechando defesas aí e uma dobronada pra você estar ganhando a sua dobronada aí e tá aumentando a sua banca então é muito importante toda vez que você jogar em campeonatos grandes aí fazer bastante variações gastar um dinheirinho fazer algumas dobronadas pra você ficar com banca né então é isso presta atenção tem muitos vídeos sobre gestão de banca aí e ensinando também a jogar o Rei do Pitaco inclusive tem um grupo no Telegram se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram pega aqui o link tá na descrição vou deixar nos comentários também vem com a gente pro nosso grupo do Telegram tem muita dica tem muita gente boa lá bacana faturando também com o Rei do Pitaco então bora lá Libertadores Libertadores aí vamos entrar aqui na Libertadores e aí meu parceiro aqui aqui é sem segredo sem invenção opa botar aqui no 433 melhor esquema pra gente tá jogando aí ainda mais quando tem vários jogos vocês sabem que eu gosto de arriscar né então vamos fazer o seguinte vamos arriscar aí né a gente tem a defesa do Atlético Mineiro pode ser uma boa inclusive fora de casa temos a defesa do Palmeiras a favoritaça temos a do Estudantes temos a do Atlético Paranaense que inclusive quase segurou um SG aí um time reserva praticamente contra o América Mineiro aí quase segurou lá no fimzinho tomou um gol né mas é isso aí então e pontua bem a zaga do Atlético Paranaense então o que a gente vai fazer a gente vai apostar nesse Atlético Paranaense meu parceiro fora de casa contra o De Stroms vamos colocar aqui os prováveis vamos ver aqui quem tá na dúvida não tem ninguém aqui na dúvida deve jogar com 3 zagueiros então vamos fazer o seguinte o esquema aqui já muda vamos colocar provável e é isso mesmo bem como eu disse fecha aqui com o Bento coloca o técnico fechou bom demais e vamos escolher um lateral muito bom e que possa pontuar bem pra gente né então vamos pegar aqui vamos colocar todas as partidas vamos colocar aqui por média e já tá aparecendo ali o Emmanuel Mas do Estudantes e tem um jogo favorável em casa poderia colocar o Guilherme Arana poderia mas o Guilherme Arana não tem um jogo tão favorável pode ser um jogo pra cartões faltas e tudo mais então a gente vai colocar o Emmanuel Mas aqui contra o Nacional lembrando que esse Nacional perdeu aí até pro Bragantino então ficar ligado nisso então Estudantes é uma boa pra você tá escalando aí aqui no meio a gente tem tem o Jasmani Campos Manoel Castro aí também os dois um do Independente Petroleiro né não é um jogo favorável o outro é do Estudantes então a gente vai colocar o Castro aqui o Zé Rafael é uma boa aqui tem Danilo Gustavo Scarpa Rafael Veiga está provável pra nós vamos ver não tá provável não deve participar desse jogo ainda mas um jogo fora de casa então a gente vai com o que tem aqui a gente vai de Zé Rafael o Zé Rafael tá muito bem na Libertadores quando tem a chance amassa meu parceiro e a gente vai de David Teranz aqui pra nós fecharmos o nosso meio de campo aqui na frente Rony Gabriel Verão Wesley se apareceu o Navarra aí vamos ver se tem Navarra aqui tem 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 não o Navarra também não tá provável pra gente vamos ver se tá na dúvida não tem dúvida também então o time é esse então qual desses três atacantes aí do Palmeiras você escalaria fala pra mim aí digita aí nos comentários e fala pra mim a gente tem Rony Gabriel Verão e Wesley os três são boas peças olha as médias desses caras meu parceiro Ave Maria cê tá é louco a gente vai botar aqui o Gustavo Delprete e vai colocar o Hulk aqui porque o Hulk é o batedor de pênalti é um cara bom aí também a gente poderia colocar alguém do Palmeiras com certeza mas a gente vai colocar no banco a gente pode fechar em outras formações aí inclusive fazer um outro time tiro curto a gente vai colocar o Rony aqui no banco tá amassando em toda a Libertadores o Homem amassa Rojas vamos colocar aqui do Estudantes o Augustinho Rojo aqui no banco o Arana o melhor goleiro goleiro do Caracas vai ter pedreiro aí contra esse Libertar e jogando em casa pode ser que faça bastante defesa mesmo então vamos colocar o Homem aqui vamos salvar o nosso time tá feita aí a nossa primeira formação e aí é o seguinte meu parceiro agora a gente vai pra aquela dobronada aí eu vou te dar mais dicas aí já falei de vários SG dos melhores ataques aí né Palmeiras Atlético Mineiro Estudantes pega a visão defesas Palmeiras também Atlético Mineiro também Estudantes e Atlético Paranaense quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe um Libertar também um Libertar é uma boa Caracas também tá mal aí das pernas aí nessa Libertadores cadê vamos achar a nossa dobronada aqui pra gente tá jogando tá aqui a dobronada essa é dobronada essa aqui tá certa dobronada essa daqui já é a sétima dobronada hein lembre-se entra em dobronada mano vale muito a pena entra em dobronada aí pra você tá aumentando sua banca vale muito a pena então já vamos colocar aqui vamos ver aqui quem são os melhores por média aí a gente tem aqui vamos lá vamos colocar aqui pela média Emmanuel Mass a gente poderia também botar um Samudio ali também mas tem um jogo fora de casa a gente tem o Rivilo do Caracas não tem um jogo tão favorável a gente vai de Maiko aqui Maik então vamos fazer o seguinte só que o Guilherme Marana é um bom cara né ele inclusive tá dando assistência aí vamos acreditar nele vamos colocar o Maik aqui no nosso banco aqui na nossa vamos dobrar o Ângel o Rohel quer dizer e vamos botar Lucas Halter e eu gosto muito do Pedro Henrique o Pedro Henrique é muito bom mas ele tá com a média não tão boa assim aqui não tá aparecendo rapaz quem vai jogar o Matheus Felipe e o Lucas Fasson então a gente vai de Halter mesmo pode ser o Diego Diego Vieira também do Libertar tem o Fabiano Hogueira também do Estudante só que aí é triplicar o Estudante não é uma boa o que a gente pode fazer tem Júnior Alonso também né que tá com a média excelente Kusevich né também que tá disponível pra gente Gustavo Gomes hum cara eu vou de Kusevich nosso goleiro vai ser tem o Martim Silva cara que jogava no Vasco né Martim Silva tá jogando aí pelo Libertar pode ser uma boa ótima e excelente opção também né então tem vários goleiros de média aqui o Bento é um deles né o Andarru Andujar quer dizer dois estudantes só que ele vai colocar tudo no Estudante não pode cara vamos colocar esse cara do Caracas aqui vamos apostar nele técnico Abel Ferreira não tem como aqui a gente vai de Manuel Castro vai de Zé Rafael Teranzo vai com os melhores e aqui a gente vai com Rony poderia ser o Gabriel Verón como a gente tá com o defensor do Atlético Paranaense a gente não vai de coisa a gente vai de Gustavo Lopretti e Hulk aí pra fechar a nossa dobro vamos colocar o Gabriel Verón aqui né poderia dobrar o ataque do Palmeiras é uma boa também tá então fica essa dica pra você pode dobrar o ataque do Palmeiras é uma boa independente petroleiro não vamos aqui com dessa vez vamos com Danilo do Palmeiras no meio praticamente fechar o banco aqui com o Palmeiras Lucas Halter que a gente já queria ir né e vamos aqui com o Bento né então fechamos aí o nosso banco praticamente Palmeiras e Atlético Paranaense então é isso aí vamos salvar esse time aqui de dobronada amanhã se pintar alguma coisa aí escalação escalação lá nos grupos do Telegram então fica ligado se você quiser saber as escalações quiser saber alguma informação que vai rolar aí grupos do Telegram por isso que é importante entrar lá nos grupos do Telegram acompanhar aqui assistir os vídeos e entrar lá porque se tiver alguma atualização você não fica com o jogador sem jogar aí por conta disso tá lá a gente manda as escalações manda muita coisa bacana pra vocês então se gostou desse vídeo deixa o like aí se inscreve tamo junto valeu até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo